Olá, boa noite! Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E hoje vamos falar de música, de talento da terra. Luana Campos já esteve aqui outras vezes, mas tem novidades na carreira, então é muito bom nós voltarmos com esses programas em 2017, trazendo gente da terra que tem coisas boas para falar e para mostrar. Seja bem-vinda novamente, Luana Campos. Obrigada, Rosalvo. É um prazer imenso participar do seu programa novamente. É sempre bom voltar aonde a gente começa, né? Então a gente só tem a agradecer, já começo agradecendo pelo convite e agradeço pela oportunidade de a gente estar podendo mostrar o nosso trabalho novamente. Luana, é claro, há pessoas que estão nos vendo agora que ainda não sabem muito da sua carreira. Então para essas pessoas que ainda não lhe conhecem tanto, como foi o seu início? Bom, comecei na música com 14 anos, tocando em barzinhos, essas coisas, e compunha, escrevia as minhas músicas. E dos 14 anos até hoje, foi uma história de muita batalha, junto com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, sempre apoiando. Então foi uma estrada longa, mas que hoje a gente tem muito a comemorar. Bom, mas antes dos 14 anos alguma coisa aconteceu. Sim, sim. Antes dos 14, geralmente eu não pensava muito em mexer com a música, né? Eu só escrevia as minhas músicas, que na verdade eu achava que eram poemas, compunha, deixava quietinho no canto, e não fazia aulas de violão, nem nada do tipo, não sabia tocar nada. Aos 14 anos que eu fui ter o interesse de, quero aprender a tocar violão, porque na minha festa de 15 anos, eu tinha feito uma música para minha mãe e para o meu pai, e eu não sabia tocar nada. Então eu pensei assim, como que eu vou tocar essa música sem saber tocar nada, né? Aí fui, corri atrás, a gente fez aula de violão, e daí para frente eu não parei mais. Você procurou um professor de violão? Isso. Tive um professor de violão, o Júlio, e eu fiquei uns um ano com ele, mais ou menos, e a gente aprendendo, e comecei a gostar dos instrumentos de corda. Você acredita em aprender um instrumento por autodidatismo, ou você acha necessário ter um professor? Sim, tem bastante gente que aprende por autodidata mesmo. Isso é até importante, são pessoas que a gente tem que valorizar, porque ainda mais instrumento de corda, piano, essas coisas, qualquer tipo de instrumento, é muito complicado você aprender de ouvido. Então, para quem tem professor, é bacana também, é bom aprender com quem tem muito para ensinar, e quem é autodidata, eu acho que consegue ultrapassar os limites da música mesmo. Esse aí tem um dom um pouquinho a mais, né? Aguçado, exatamente. Quer dizer, o papai do céu deu uma dosezinha a mais para ele. É, esse aí tomou um pouquinho mais de pó lá e... É um daqui a eles poucos escolhidos, né? Exatamente. Agora, é bom que a pessoa tenha essa consciência, né? De que ela ganhou isso, que valorize isso, né? Com certeza, tem que ser usado da melhor forma possível, né? É igual a gente, pessoas que trabalham com música e tudo mais, a gente tem que usar isso para o bem, tocar em festa. Tem coisa melhor do que você tocar numa festa, ver o pessoal dançando, brincando, e no final do seu show, o pessoal vir conversar com você, te elogiar pelo trabalho. Então, acho que, além do dinheiro, isso é... Os elogios que a gente recebe é muito mais gratificante. É interessante isso, né? O artista, de um modo geral, seja qual for o campo da arte, tem essa grande satisfação, né? O trabalho dele existe para tornar as outras pessoas mais felizes, né? Com certeza. A gente pode estar triste o que for, mas subiu no palco, a pessoa se transforma, e acabou a tristeza, a gente faz a alegria do pessoal, e não tem nada melhor do que ver lá embaixo, lá, o sorriso de cada um lá, se divertindo e aproveitando a festa. Pois é, mas vamos lá para os 14 anos. Você tinha uma meta, cantar na sua festa de 15 anos, homenagear seu pai e sua mãe. Sim. Quando você era a atração maior da festa, você queria devolver isso para os seus pais. Exatamente. Tá. Mas em que momento... Houve um momento em que você pensou, peraí, é isso que eu quero fazer? É isso que eu quero para a minha vida toda? Sim. Foi nos 15 anos, né? Na festa mesmo, que aí eu toquei a música, e o pessoal cantou a música junto comigo, sabia a música lá de cor. Então, ver aquilo para mim foi a melhor coisa do mundo, eu parei e falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Aí, eu já falei com minha mãe que eu queria viver de música e tudo mais, ela me perguntou se eu tinha certeza, falei assim, não, tenho certeza, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mexer com música. Não teve resistência dentro da família? Não. Minha mãe, assim, às vezes ela ficava com o pé atrás, porque nessa idade que a gente está de 15 anos e tudo mais, é uma fase de aproveitar a vida, né? Sim. A gente está crescendo, a gente sai com os amigos e tudo mais, e ela sempre me falava que se eu seguisse essa carreira, eu teria que me privar de algumas coisas. Ela falou assim, não, não tem problema, eu vou encarar isso de frente e não tem problema nenhum, não, eu quero isso. Bati o pé e estamos em casa. É, todas as escolhas da vida exigem um preço a pagar, não é? Com certeza. Qualquer escolha na vida é igual a gente, para ter alguma coisa na vida, a gente tem que abrir mão de outras. Então, a gente tem que colocar na balança o que é melhor e seguir em frente. Bom, você ainda está conseguindo levar a sua carreira com os estudos. Sim. Até que ponto o lado professora da mãe pode ter interferido nisso aí? Eu acho que só acrescentou, porque quando a gente tem uma mãe professora, né? Então, na escola ela ensina a disciplina, ensina as coisas para os alunos, então, para a gente lá em casa, acho que não faltou isso. A gente teve a disciplina, a gente soube honrar com os compromissos e é bom levar isso com a gente, porque são coisas que o pai e a mãe da gente sempre quer agregar para a gente, eles não querem atrasar. Então, sempre tem que ouvir os pais, porque conselho de pai é tudo, viu, gente? Bom, você está na faculdade, claro, você tem um projeto de concluir esse curso. Sim. Pretendo concluir engenharia agrônoma, nem que atrase um pouquinho, demore um pouquinho, mas a gente forma, se Deus quiser. Como você vê isso, Luana, essa meta paralela à carreira musical? Claro, seria difícil imaginar a Luana levando paralelamente uma carreira na música e engenheira agrônoma, não é isso? Mas você pensa que, não só a visão de mundo que a escola oferece, né? Essa certeza de que você tem uma profissão na qual você possa realmente se apoiar no momento que, quem sabe, você possa estar necessitando de um outro, dar um outro rumo na vida, seria mais ou menos isso? Sim, é porque a música é uma coisa muito incerta. Hoje a gente tem uma coisa, amanhã a gente pode não ter mais. Isso é em qualquer ramo na vida. Então, eu acho que a gente nunca deve parar de aprender. Então, estudar é sempre necessário, a gente não pode parar de estudar. E é um curso que eu sempre gostei. É uma área que, por eu cantar sertanejo, né? Então, a agronomia já mexe mais com planta, mexe com a natureza. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu quis conciliar um pouquinho dos dois e está dando para, até agora, balancear um pouquinho. E como é que a futura agrônoma está vendo esse planeta tão maltratado? Está difícil. O problema é que as pessoas não tomam conta do mundo e, às vezes, também, São Pedro está negando a chuva para a gente e está difícil. A plantação não está aguentando. Pois é, mas as pessoas costumam colocar tudo na ponta de São Pedro. Se esquecem que tem uma camada de ozônio aí que está muito machucada, não é? Exatamente, é. Joga lixo no chão. Aí vem a inundação. É, com certeza. As pessoas não cuidam do planeta, né? Acham que o mundo nunca vai acabar, que a água do planeta nunca vai acabar e tudo mais. Mas eu acho que, se a gente não tomar cuidado, as coisas se encaminham para isso. E como que a arte e, em especial, a música podem ajudar nisso aí? A conscientização, né? Eu acho que a música influencia as pessoas, em algumas maneiras, com letras e tudo mais. Influencia as pessoas a fazerem certas coisas que as pessoas podem não perceber, mas que acabam influenciando de alguma maneira. E a música pode, sim, ajudar o pessoal a parar de contaminar as coisas, tomar cuidado do mundo mesmo. Porque o mundo não é, por exemplo, Ah, aquele lá joga... Eu vou jogar o lixo no chão aqui, porque senão o lixeiro não vai ter serviço. Tem que ter conscientização um com o outro, porque senão o mundo vai ficar mais complicado ainda. A gente tem que deixar de ser egoísta e olhar para todos nós. E você tem essa preocupação em colocar no seu repertório músicas com essa temática? Sim, tanto que no ano passado, se não me engano, quando foi o projeto do Inverno Cultural, né? Eles fizeram... O tema era sobre a água. E a gente tentou compor alguma coisa envolvida com isso, porque a gente levando uma música boa, que fala para as pessoas se conscientizarem de usar a água de uma maneira correta, de regrar mais ali na hora de tomar banho, fechar mais a torneira, evitar o desperdício. Eu acho que a cada coisa que a gente pode tentar fazer para que as pessoas se conscientizem, acho que a música pode sim dar um jeitinho nisso. Nós não combinamos antes quais músicas cujos trechos a Luana mostraria aqui. Teria alguma nessa temática aí que você poderia mostrar um trechinho agora ou está difícil? Não tem problema não. Acho que vou deixar para o próximo bloco. Tudo bem, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, só para quebrar um pouquinho aqui, um trechinho. A sua escolha aí. Vamos embora. É, já tá ficando chato, né? A encheção do saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passo Quando olhar pra trás já fui embora Pois é, foi embora. Quem sabe volta um dia, né? Luana, você falou que você sentiu necessidade de ter um professor de violão. Sim. Você teve também, em algum momento, você sentiu necessidade de ter um professor de técnica vocal? Sim. Quando eu tinha 16 anos Eu entrei pra escola de música Melodia Livre E lá a gente percebe que cantar não é só chegar lá e cantar É, dizem que quem fala canta, não é bem assim, né? Não, não é bem assim Então lá a gente aprende a ter disciplina com a voz Porque não adianta eu querer tocar em um tom que não é meu Então eu acho que eu entrar pra uma escola de música, de técnica vocal Me acrescentou muito Aí eu fui passando de escola em escola Eu passei na Melodia Livre Logo em seguida eu fiz um teste na Babáia, em Belo Horizonte Famosíssima, né? Sim, sim Já cuidou de vozes famosas Com certeza Mas na época eu não pude fazer Aconteceram os imprevistos que eu não pude fazer Então eu voltei pra Sete Lagoas e fiz com a Glaucia Coutinho Que é uma grande musicista, grande cantora E que com ela eu soube lidar melhor com a minha voz Por ela ser mulher também, né? Eu acho que mulher, ela me ensinou a ter mais controle Me ensinou também a compor melhor, escrever melhor E ter uma disciplina melhor com a minha voz Com técnica, com os aprendizados que ela me ensinou Pode até parecer bobagem, né? Porque é uma coisa que a gente faz sem perceber Mas saber respirar na hora de cantar é muito importante Diafragma é tudo Verdade Você não pode, por exemplo Eu vou cantar galopeira Se eu não preparar o diafragma no meio do peito Você tem que ter uma reserva, né? E outra coisa é aquela Respirar no meio de um verso musical Isso Tem que evitar Mata a música, né? Com certeza Tem que segurar o diafragma E sempre antes de cantar Na hora que você está fazendo o solo Alguma coisa Respira, segura o diafragma E mete bronca Os flautistas, assim O que eles chamam de Eu não sei qual é o nome técnico Não sei se é respiração secundária Alguma coisa assim Onde o Rony me falou O Rony Rádio falou sobre isso aqui O cantor também precisa saber disso Saber essa técnica De administrar o processo de respiração Com certeza Porque senão a gente sai atravessando a música Eu estou cantando E estou respirando no meio E ninguém entende o que eu estou cantando E eu não consigo gesticular de maneira correta Para poder cantar Bom, você tem um tom mais para o grave Em que isso é bom? Em que isso é ruim? Pelo fato de ser uma mulher Cantando com uma voz um pouco mais grave É ruim porque é o seguinte Quando você vai para cantar músicas masculinas É mais difícil Ah é? Pode ser O leigo pode parecer que não Pode pensar que não Porque os tons masculinos Eles utilizam de tons mais baixos Então se a minha voz já é grave Eu não consigo chegar Você não consegue chegar Eu não consigo chegar Então já tem que subir o tom Aumentar as notas Porque senão fica muito baixo E acaba estragando a música Isso é uma questão de técnica Quer dizer, a pessoa precisa conhecer o limite Tanto o inferior quanto o superior Exatamente Exatamente Tem tons graves que eu consigo alcançar E que dá para a pessoa entender O que eu estou cantando E como também tem um tom agudo Que eu consigo chegar Que dá para eu não machucar As minhas cordas vocálicas E se manter no nível Que a música fique agradável Para você ouvir Para quem está lá embaixo Até que ponto você cantaria Escrito nas estrelas Da TT Espíndola Dá para chegar lá Onde ela chega? Nem pensando Fica difícil Nem com técnica Eu acho que dá para a gente tentar Porque cada um Cada cantor tem um limite vocal Uma extensão vocal Então não adianta eu querer Tentar chegar na extensão Do Zezé de Camargo Esse ano Então dá para, por exemplo Alcançar até um certo ponto médio dela Além disso Eu já vou estar prejudicando As minhas cordas vocálicas Vou poder estar correndo o risco De colocar um nódulo nas cordas Então é mais... E é o seu instrumento de trabalho Com certeza Você tem que preservá-lo Exatamente Claro, é aquela velha questão De saber respeitar o limite Mas aí que está, Luana A pessoa Muitas vezes Não tem a oportunidade De se conhecer Sim Acontece muito Principalmente em início de carreira Quando a pessoa não tem a oportunidade De conhecer as técnicas Isso pode trazer prejuízos Para a vida toda Pode, com certeza Eu quando eu era mais nova Quando eu não entendia mesmo Que eu não fazia aula Nem nada Que achava que cantar Era só chegar e cantar Se eu fizesse dois shows Eu já ficava rouca Porque eu usava a voz De forma errada Aí eu tentava Chegar no tom mais alto E mostrar demais E tudo mais E acabava No final dos shows Eu ficava rouca E eu não entendi o porquê Eu disse Gente, mas você tem condição O pessoal lá faz Dois, três shows no dia E eu faço dois Em cada dia E eu fico rouca Aí eu fui procurar entender Aí eu fiz os exames também Dado a vídeo Para ver como é que estava Foi todo um tratamento Para poder reeducar a minha voz Para eu não poder machucar ela mais Bom, a pergunta é inevitável Nós temos uma setilagoana Que começou também Pequenininha aqui Paula Fernandes Tem um tom um pouco Mais para o grave Exatamente E não precisamos Ficar falando aqui De Paula Fernandes Tem alguma coisa De Paula Fernandes Aí na sua história Na sua trajetória Tem Ela começou assim Eu estava Quando ela explodiu Com a música Pássaro de Fogo Eu tinha uns Dois anos de carreira Mais ou menos E não sabia muita coisa Então geralmente O pessoal ficava assim Ah, você canta igual a Paula E tudo mais Você conhece alguma música Da Paula E a gente sempre encaixava A Paula Fernandes No show Até hoje A gente coloca Igual Ela fez aquela performance Do Man I Feel Like Roman A gente faz no show É um diferencial E a gente busca também Coisas da Paula Porque é mineirinha Da nossa terra E a gente sempre Tem que valorizar isso Essa música Aquela do filme Dom Juan de Marco Acho que é uma música Essa você falou dela aí Pássaro de Fogo Não Man I Feel Like Roman Isso Eu acho que é Faz aí um trecho Dá pra fazer? Deixa eu ver O nome é parecido Eu confundi Mas Bom Você acha que Por exemplo Paula Fernandes Tem uma trajetória Que no início É parecida com a sua Sim E que ela foi muito determinada Porque dificuldades Ela enfrentou muitas Com certeza Até que ponto Essa trajetória Pode servir de referência Claro Você já falou Que foi uma referência Pra você E outras meninas Que estão aí Começando uma trajetória Que alguns anos atrás Você começou Sim Essa caminhada Não é fácil A gente tem que ter Bastante A gente tem que se entregar Muito Porque a música É uma coisa Que você recebe Muitos não Ainda mais Infelizmente No meio Artístico Pra mulher É mais complicado Porque a gente Sofre um certo Tipo de preconceito Fala que não leva Público E tudo mais Então a gente Acaba sofrendo Bastante Pra poder entrar No mercado de trabalho Da música Então a gente Tem que bater o pé E falar Eu vou conseguir Eu vou correr Atrás do que eu quero É isso que eu quero É o meu sonho E a gente nunca deve Abrir mão dos nossos sonhos Por mais difícil Que seja Eu acho que uma hora Deus encaminha A nossa estrada E faz com que Tudo dê certo Então a Paula Foi assim Ela começou Devagar Teve que ir pra fora Foi Conseguiu Correu atrás Batalhou E hoje ela está aí Onde ela está Então a gente tem que Batalhar Correr atrás Ter a família Sempre do lado Apoiando Isso é importante E bater no peito E falar Se eu posso Eu consigo Eu sou capaz E que uma hora Dá certo Uma hora As coisas se encaminham E a gente chega lá na frente Bom, você falou uma coisa Que eu não sei Se eu poderia taxar De preconceito de gênero Mas pelo menos Criar certas barreiras Em relação ao gênero Sim E nós percebemos hoje Diferentemente do que existia Por exemplo Cinco ou dez anos atrás Muitas mulheres Na música Cercaneja Na MPB Já é tradição Na MPB Bossa Nova Sempre houve Grandes cantoras Fazendo sucesso Mas nesse início Bicho específico É coisa nova Sim O que aconteceu? Os homens se deram conta De que realmente Há espaço Para as mulheres Ou isso é fruto De uma perseverança Das mulheres De acreditar Como você já falou Quem que acreditou Desde o início É uma luta Eu acho que Encaixa os dois Porque é uma luta Das mulheres Porque é difícil Você falar assim Sertanejo Você pensar em Por exemplo Simone Simara Você pensa Você vai pensar O que? Chitãozinho Chororó Bruno Marrone Então Antigamente Já era um ramo Só para duplas masculinas Você via 95% De homens Cantando E você não via Mulher cantando Então Hoje o mercado Abriu as portas Para as mulheres Porque as mulheres Cantam O que as outras Mulheres Querem escutar Então As mulheres Se identificam Com as letras Das músicas E começam A falar assim Essa música Parece comigo Essa música Conta minha história Então Eu acho que As mulheres Começaram a se apoiar E assim Foram abrindo as portas O pessoal Da música Sertaneja Foi observando Que as mulheres Têm sim O seu espaço Na música E que elas Podem sim Chamar público Podem sim Lotar uma casa De show Podem lotar Um parque De exposições Então Eu acho que Foi um pouquinho Dos dois As mulheres Acreditaram Nelas mesmas E os homens Começaram a acreditar Nas mulheres Então Eu acho que Foi uma coisa Que deu certo E tem aquela Outra barreira Também Que é da estética Sim Você vê por exemplo A Marília Mendonça Não está nem aí Se ela é gordinha Com certeza O povo fala Para ela emagrecer Mas ela fala assim Eu subo no palco Não é pela minha aparência Quem está lá No meu show Está lá para ouvir A minha voz E não para ficar Me vendo E até certo ponto Ela tem razão Porque Você vai num show Você não fica olhando Para a pessoa lá Você quer ouvir Ela cantar Então Mas o mercado Hoje é muito vendável Então A gente é um produto E Imagem A gente é um produto Você falou Você falou uma coisa importante De certa forma Antecipou O que eu realmente ia falar Quer dizer Antes de ser uma pessoa Ela é um produto O artista é um produto A ser vendido Somos um produto E tem que ter uma boa embalagem Atrativa A imagem tem que chamar atenção Então É uma coisa que A gente não pode falar assim Eu não vou Porque eu não sou um produto Mas não é uma coisa Vamos dizer assim Vou te vender ali Para você conseguir um show Não é isso Você chega com material bacana Com fotos bacanas Com a voz também Mas a imagem do produto Como você disse A embalagem Você já Já pensa assim Igual você vai comprar Um sonho de voz Daquela caixetinha lá De alumínio Você fala assim Mas essa caixetinha É mais bonitinha Do que a de papelão Claro Então Então você vai sempre Olhar para o que For mais bonito Bom Isso de certa forma Já trouxe Embaraço para vocês Isso te preocupa Já No meu início de carreira Antes eu não ligava Muito para a imagem Então eu só pensava assim Ah, vou me vestir aqui Para ir para o show Vou lá, canto E volto para casa Aí foi passando um tempo A gente foi percebendo Que a maneira de se vestir Conta bastante E não é só para a mulher Para o homem também Hoje em dia os homens Fazem cabelo Passa maquiagem no rosto E faz depilação E não sei mais o que Então o homem passou A se cuidar também Então eu acho que É no mercado da música E em outros mercados também A imagem a gente tem Que se cuidar Tem que começar Porque somos um produto Então a gente vende O que a gente apresenta Lá na frente Então Bom, nós vamos encerrar O primeiro bloco Com música Eu vou pedir a você Com certeza Escolha uma aí Para nós encerrarmos Esse bloco E voltamos daqui a pouco Com a nossa convidada De hoje Luana Campos E no segundo bloco Vamos falar um pouco De novidades Da carreira dela Ela já me divertiu Não posso falar tudo Vamos falar De que é possível Um pouco de Luana Campos Para nós Ah, esse tom de voz Eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Solta pra saber A gente se prendendo à toa A gente se prendendo à toa A gente se prendendo à toa Olha só, com esse belíssimo solo de viola, estamos abrindo esse segundo bloco do Falando Sério com a Luana Campos, a nossa convidadora, já que você abriu com a viola, tocando um clássico da Asa Branca, violão, viola. Como foi que, claro, não houve uma transição do violão para a viola, porque você toca os dois instrumentos. Mas como foi esse amor pela viola, como que ele se manifestou? O violão a gente aprende bastante coisa, e eu sempre gostei de mais solar do que realmente pegar e tocar a música. E a viola, o som da viola, eu acho ele belíssimo, é um dos instrumentos de cordas que eu mais admiro. E eu falei assim, gente, eu canto sertanejo, a viola é muito bonita, não custa aprender, né? Eu falei assim, vou tentar aprender. Aí comecei a fazer aula de viola, busquei aprimorar mesmo, treinar bastante, e é uma coisa que hoje eu utilizo como uma carta na manga para os meus shows. Então a viola me acrescentou, assim, bastante, e foi uma transição até muito boa para mim, porque para o violão não chamava tanta atenção, já para a viola já dá um impacto maior. As pessoas prestam mais atenção no som da viola? Com certeza. A viola chama muito mais atenção do que o violão, porque o violão se mistura no meio dos outros instrumentos, mas a viola já chega e se destaca. Você acha o solo de viola enche mais? Sim, preenche muito mais, porque a melodia da viola chama atenção, onde tem uma roda de viola, você para para ouvir. Então ela agrada os ouvidos das pessoas, né? Mas a sua viola ficou órfã recentemente, né, Rona? Infelizmente perdemos um grande companheiro, o Nezito José Messias de Moura. Isso, infelizmente. Era meu professor de viola, ele me considerava, assim, como filha, então eu pude conviver bastante, pude aprender muito, e hoje eu levo tudo o que eu aprendi com ele para os meus shows, para a minha vida, e levo tocando a viola. Para você foi um sofrimento, né, esses últimos momentos dele, né, acompanhando a doença dele, né? Com certeza, a gente conviveu a época da doença desde o início, então foi difícil ficar vendo ele decadendo a cada momento, então chegou um ponto que ele já não conversava mais, não saía da cama, então ali foi um ponto que a gente já percebeu que não ia ter mais saída, exatamente. E como estava o estado de espírito dele enquanto ele esteve consciente? Ah, muito bom, ele tinha um coração, ele mantinha o bom humor dele, ele sempre queria ensinar, às vezes a gente pegava no pé um do outro lá, porque às vezes ele estava me ensinando, eu já tentava pegar as coisas de ouvido, e ele brigava comigo, falava, você tem que olhar para mim, aprendendo aqui, você tem que olhar para mim, não pode pegar de ouvido, não. Então, eu tive muita disciplina, aprendi a ter muita disciplina na viola por causa dele, e ele me ensinou a tocar certo. Antes eu já tinha aprendido a tocar viola com algumas pessoas, mas eu tocava de maneira bagunçada, que não dava para entender. Então ele me ensinou a tocar da maneira correta, me ensinou a ter disciplina, me ensinou realmente a estudar o instrumento, então foi prazeroso aprender muita coisa com ele. É, durante um tempo eu fui colega do Nesito na rádio Eldorado, ele no sertanejo e eu no departamento de esportes, mas eu não conhecia esse lado dele, ele é de professor, e com esse esmero, né, de professor, que bom saber disso. Ele era um paizão, acho que todo mundo que teve aula com ele pode falar, porque ele sempre tentava fazer o melhor para o aluno, ensinar mesmo, fazer a pessoa pegar direito, então ele sempre abraçou a causa de todo mundo que queria realmente aprender a viola caipira, porque era um instrumento que ele defendia, né. Então ele sempre falava que era para continuar tocando viola, que era bonito, que estava tocando certo, ele sempre incentivava a gente a tocar cada vez mais e cada vez melhor. E no seu show, tem o momento da viola? Tem, tem o momento da viola. A gente faz várias músicas na viola que o pessoal gosta bastante. Hoje, bom, você começou Sete Lagoas, aí conseguiu entrar no mercado aqui, Belo Horizonte, né, outras cidades. Não é fácil, né, começar essa trajetória, né, Manda? Não é fácil, porque até que você começa a fazer um trabalho que todo mundo começa a olhar para ele, é difícil, porque até você começar e chegar a um certo nível bacana, você é como todo mundo. Então, ah, tinha um cantor lá, mas você... É apenas mais um. Exatamente. É mais um no mercado. Até que você consegue se diferenciar por algumas coisas, por alguns instrumentos, por alguma coisa que você tem na voz, por alguma coisa que o pessoal marca você pela aquela coisa. Então, é difícil você conseguir chegar e ver o mercado abrindo as portas para você, porque o não a gente já começa do início, né? Então, é como a gente fala, o não você já tem, o sim você corre atrás. Tudo que vier é lucro, né? Exatamente. Bom, e aí? É importante que haja um agente, um descobridor, um caça-talento, que está por aí de antena ligada. Sim. Como foi isso na sua trajetória? É, juntou várias coisas, né? Eu acho que, com o apoio do meu pai e da minha mãe, que sempre ficaram atrás de mim, me incentivando, que por várias vezes eu já tentei parar de tocar, já falei assim, ah, não quero mais isso, quero mexer com outras coisas, porque a gente passa por várias etapas na carreira. E tem certa hora que você fala assim, eu quero parar porque não está dando mais. porque você quer ir para frente, mas você vê que as coisas não vão para frente. Então, você fala assim, poxa, não tem condições de uma coisa dessa. E a batalha que a gente tem, é bom a gente ter alguém para segurar a mão da gente, falar assim, não, vamos lá, vamos voltar de novo, vamos ver o que a gente está errando, o que não está certo, consertar. E é uma questão de sorte e de bom trabalho. Então, você tem que fazer um bom trabalho primeiro, tem que ter um material bom, tem que ser você mesmo, não adianta você tentar inventar as coisas que você é isso ou aquilo, você tem que ser você mesmo, até porque quem for produtor, quem for empresário, vai gostar de você daquele jeito ali. Então, não adianta você tentar ser uma coisa que você não é. É, e certamente vai descobrir alguma coisa que só existe em você. Exatamente. Não é? É. É uma coisa com igual, produtor e empresário. Passa milhares de pessoas na frente deles, mandando material no e-mail lá, nada rodo, né? Então, claro que ele não vai ouvir tudo, às vezes ele vai ignorar e-mails, então, às vezes é sorte sua dele abrir o seu e-mail, de alguém te indicar para essa pessoa, e ele falar assim, é, realmente essa pessoa tem um diferencial, e eu vou querer trabalhar com essa pessoa. Então, você tem que ter sorte, tem que ter persistência, não pode deixar a bola, a peteca cair, né? E tem que correr atrás, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Bom, eu falei no encerramento do primeiro bloco que algumas coisas estão acontecendo, é mais ou menos isso aí. Isso. Isso está começando a acontecer na sua vida, né? Com certeza. Essa pessoa que você falou aqui, sem citar nome, parece que alguém conseguiu ver na Luana Campos alguma coisa que vale a pena prestar mais atenção. Exatamente. Graças a Deus, é igual eu falei, né? Deus não encaminha a gente nos caminhos errados, então, eu tive a honra de conhecer o Cebola, a gente chama ele de Cebola, Luiz Cebola, ele é um grande divulgador, um grande divulgador de trabalho das pessoas, ele começou divulgando o meu trabalho, às vezes foi até sem cobrar nada, por causa da parceria que a gente fez, e a gente ia em rádios, fazia propaganda de rádios, e começamos a fazer um trabalho muito bom. E através dele a gente conseguiu chegar numa produtora no Rio de Janeiro, e essa produtora conseguiu ver o que a gente precisava, que era um diferencial, igual eu falo, a Viola foi um diferencial, e até o trabalho em si mesmo, que a gente chegou apresentando, fez com que ela acreditasse no trabalho, e fez com que a gente pudesse estar trabalhando juntos hoje. Pode falar algo além disto? Então fale. Pode mexer nessa caixinha. Quer dizer, você está, finalmente você está extrapolando os limites de Minas Gerais. Isso. Está se lançando uma carreira em nível nacional. Isso. A gente assinou o contrato sexta-feira, como a produtora do Rio de Janeiro, e graças a Deus, a gente conseguiu começar a trabalhar lá dentro, e o trabalho está sendo aceito, a gente está conseguindo trabalhar bastante lá, está sendo, o nome Luana Campos está sendo reconhecido lá, e foi assim, coisa de muito pouco tempo. A gente tocou no evento no sábado, e eu já estava lá desde quinta-feira, a gente tocou na Lapa 40 graus, então são casos de show de nome do Rio de Janeiro mesmo. E a gente tocou no sábado, numa coisa que era só um aquecimento da cavalgada, do genro do prefeito de lá, e aí a gente conseguiu, o pessoal começou a enviar vídeos meus para os grupos da cavalgada, da festa, e no domingo, quando a gente foi realmente fazer o show lá da festa, a gente conseguiu chegar em uma coisa assim que a gente nunca imaginou que a proporção seria tão grande. que foi chegar lá e todo mundo está comentando sobre o Luana Campos. Então, para a gente, assim, que corre atrás, foi uma alegria muito grande. As redes sociais hoje são grandes aliadas do artista, né? Com certeza. E a Leila, a Leila Sampaio, que é a produtora nossa agora, ela conheceu o trabalho através também do Facebook, através do Cebola, que indicou a gente, mas o Facebook em si ajudou bastante, o YouTube, então é onde a gente tem a oportunidade de mostrar o trabalho sem pagar nada, né? Então, a gente aproveita essas redes sociais para o bem, e esse bem está me trazendo só coisas boas, graças a Deus. Quer dizer que já podemos dizer, então, que já existe uma carreira nacional? Já. O contrato está assinadinho. E esse contrato, tem alguma cláusula que determine que você precise morar lá? Ou passar uma temporada? É, facilita bastante, né? Para começar o projeto melhor, para desenvolver melhor o projeto, é necessário ficar lá, porque tem todo um trabalho de rádio, televisão, que a gente já tem lá os projetos encaminhados, a gente tem também todo o projeto de fazer shows para lá, com a agenda já marcando, então, ficar indo e voltando de Minas para o Rio, Rio, Minas, às vezes não compensa. Então, a gente já preferiu, ela está terminando lá de arrumar a suíte, e a gente vai ficar lá, vou me hospedar lá por um tempo. Pois é, e aí eu vou entrar numa questão familiar, se você me permite. Sim. A mamãe é também uma espécie de empresária, que toma conta de tudo. Mamãe produtora, empresária. Pois é, e aí, como é que fica essa história? Como é que a mamãe vai entrar nessa história aí? Então, mamãe entregou na mão de Deus agora. Depois que a gente, a gente conversou muito antes de assinar o contrato, a gente colocou na balança, a gente viu o que era bom, o que se realmente valia a pena, e a gente conversou, conversamos eu, meu pai, meus irmãos. Então, em casa, a gente conversa, todo mundo entre si, para a gente ver o que é melhor para cada um. Então, minha mãe conheceu a Leila Sampaio, ela viu quem é ela, eu também não sabia quem era, a gente conheceu, teve o prazer de conhecer, vimos como é a pessoa. Então, a gente acaba que, tem horas na vida que a gente tem que tomar as decisões, né? Então, a gente tem que confiar um pouco nas pessoas, e deixar Deus encaminhar as coisas. Agora, eu vou penetrar um pouco mais na intimidade da família. Claro. Você é uma garota, jovem ainda, que está num mundo em que a pessoa se expõe muito. Sim. E aí vem aquela questão do gênero, né? Bom, é mulher, vai prestar mais atenção. Se fosse um irmão seu, que estivesse nessa mesma trajetória, o cuidado da mãe seria o mesmo, ou ela estaria um pouco mais relaxada? A minha mãe é um pouquinho coruja, sabe? Eu acho que ia ser a mesma coisa. Mas, para... Homem, é mais fácil pegar e se mudar, porque homem se vira de qualquer jeito, qualquer coisa... Tem mais desapego, né? Exatamente. E mulher é uma coisa que, assim, eu não posso chegar no show com o cabelo desarrumado. Eu não posso chegar no show com o vestido desarrumado, um vestido que não combina. Então, para a mulher, são coisas que a gente tem que procurar sempre chamar a atenção. O homem, igual eu brinco aí, que o homem colocou uma calça apertada, um sapato e uma camisa mais apertadinha, mostrando o peitoral, assim... E uma fivela para aparecer, né? É, acabou. Aí já... É só partir para o abraço. Aí mulher é mais cuidadosa, que tem maquiagem, cabelo, salão, tudo. Luana, é... Então, isso que está acontecendo na sua vida, é claro, é fruto de muito trabalho, né? Seu, da sua família, né? Exatamente. Você já parou para pensar assim, bom, está acontecendo na hora certa, é possível dimensionar isso? É, a gente nunca sabe a hora certa, né? Mas acredito que essas coisas não vêm por acaso. E há cinco anos de trabalho, sempre buscando aprimorar, sempre buscando o melhor para a carreira, eu acredito que está na hora de a gente dar um passo maior, acreditar mais no trabalho, que a gente é capaz, né? Então, são coisas que a gente tem que acreditar e mostrar o nosso trabalho, falar que... colocar mesmo na cara do contratante, falar que o nosso trabalho é bom e empurrar mesmo, porque a gente sempre correu atrás de aperfeiçoar o nosso trabalho. Então, a gente chegar onde a gente está chegando hoje, eu acho que é mérito meu, é mérito do meu pai, da minha mãe, de todo mundo, dos patrocinadores, que por esses cinco anos aí, meio, sempre ficaram atrás, ajudando com roupa, salão, com sapato, com plotagem. Então, são coisas que fazem a gente falar assim, poxa, vou honrar esse patrocinador aqui que está ajudando a gente, está acreditando. Então, é fruto do trabalho, do incentivo de cada um, cada Sete Lagoano também, que sempre bateu nas minhas costas, sempre me deram apoio, falaram assim, você vai dar certo, você vai para frente. Então, a gente tem que agradecer mesmo, tem que ter esse carinho especial com cada um que ajudou a gente. Bom, foi falado aqui sobre a trajetória da Paula Fernandes e ela teve a felicidade de, em alguns momentos da carreira dela, ter músicas dela em novelas. Sim. E aí, vamos pensar de uma conterrânea também, quase conterrânea, porque nasceu em Caetanópolis, mas fez carreira aqui em Sete Lagoas e, por coincidência, é Campos também. A Roberta Campos, que está aí com o tema de abertura da novela Sol Nascente. Isso aí. Você acha que isso deve ser uma meta também do cantor, ter uma música na novela? Claro. Eu acho que a gente tem que sonhar com coisa grande, né? Então, a gente quer sempre um palco maior, quer uma estrutura maior, quer sempre estar no alto. Então, para conseguir isso, tem que correr atrás bastante, tem que trabalhar bastante e o sonho a gente nunca pode deixar de sonhar. Então, acho que todo cantor, todo mundo que trabalha nesse ramo, quer ter uma música pelo menos conhecida nacionalmente, ter uma música que toca na novela ou então uma música que toca na rádio mais top que você conhece. Então, é igual a gente estava conversando com a produtora lá do Rio, falando que não deve ter a sensação melhor do mundo que você está andando no carro, ouvindo a rádio mais top da cidade e, de repente, tocar a sua música. Então, acho que não deve ter a sensação melhor nesse mundo do que isso. Agora, aproveitando isso que você está falando, independentemente de que mídia seja, se é rádio, o pendrive no carro, enfim. Como é para a Luana Campos se ouvir cantando? Eu não gosto. Eu não gosto muito de me ouvir cantando. Eu acho... Eu não sei. Eu sempre começo a reparar algumas coisas, começo a colocar defeito e começo a reparar. Podia eu ter feito melhor. Exatamente. Toda filmagem minha que eu vejo, eu falo assim, não, mas eu podia ter feito isso diferente. É até bom, porque no próximo show a gente já faz melhor. Mas são pequenas coisas que eu começo a reparar que, às vezes, fica até chato. Mas é assim mesmo. Eu acho que quem se preocupa, não em ser perfeito, que ninguém será, mas quem se preocupa em fazer bem feito, eu sinto isso também. Olha que eu estou na televisão há muitos anos, mas quando eu estou em casa, sento lá e me vejo, é uma coisa meio... Eu não sei qual palavra vou usar, parece meio esquivito. É estranho, né? Puxa vida, sou eu que estou ali, podia ter falado diferente. Exatamente. Mas a palavra falada não volta. A gente fica se corrigindo, né? O tempo não volta, então... Mas serve também para se aprimorar? Serve. O que você faz no palco, você consegue, por exemplo, cantei uma coisa lá, aí falei logo uma frase em seguida. Aí você pensa assim, poxa, mas nessa frase eu devia ter falado outra palavra. Eu poderia ter reduzido um pouco o que eu falei. Então você começa a se observar e começa a melhorar o seu show em cima disso. As coisas que você fala entre as músicas lá, são pensadas antes ou saem naturalmente? Então, antes eu fazia as coisas na cabeça mesmo, né? Saia tudo na hora lá, no improviso. Mas aí agora a produtora já puxou a minha orelha lá, já falou que a gente vai treinar as palavras, vai treinar o que a gente pode falar, o que que não pode. Porque acaba que o show fica mais organizado, fica mais certinho, tudo fica no seu tempo, igual a música vai entrar em tal tempo, então dá o tempo de eu falar uma frase, ou chamar o público, ou falar alguma coisa, e logo em seguida entrar certinho com a banda. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença. Bom, você falou banda, você começou a carreira, voz e violão, era só você, o violão, e algumas poucas pessoas te vendo cantar. Agora você está ali num palco com uma banda. Isso. Qual que é a dimensão disto? A sensação com banda é muito boa. Enche mais, preenche? Preenche. Porque você consegue chamar mais atenção com a banda completa do que uma voz e violão. Apesar do que o voz e violão, você consegue mostrar muito mais a sua voz, a sua qualidade, do que com a banda. Mas a banda, para você fazer uma casa de show, você consegue arrastar o povo para dançar, o pessoal começa a gostar, então a dimensão da banda é muito grande, porque ela consegue chamar a atenção para você. E você pode dar uma descansada de vez em quando também, você precisa disso, dar um repouso nas suas cordas voltadas. Mas enquanto a banda está tocando lá, você toma uma água, enxuga o rosto. Então, a banda faz com que o seu trabalho melhore e que você consiga aprimorar essas coisas que às vezes você está no barzinho, você tem que parar de tocar para poder beber a água, para depois falar alguma coisa. Então, já é uma coisa que a dimensão fica maior. Bom, a sua carreira agora, se é que eu posso falar dessa forma, vai estar em um patamar diferente, um pouco acima do que esteve até então. Sim. Você já pensou qual vai ser a participação das suas músicas próprias nessa nova fase? Isso já foi tratado com seus agentes? Sim, a gente já está pensando em gravar um novo projeto, inclusive, analisar as músicas que eu já compus, que eu ainda não soltei em nenhum lugar, para a gente ver qual música pode ser trabalhada ou qual não pode. Então, o projeto é trabalhar com músicas que já estão estouradas no mercado, mas também que a gente comece a trabalhar com as músicas autorais, igual a gente teve agora na sexta-feira passada, na quinta, com o João Gabriel, que é um cantor do Rio de Janeiro. Ele está estourado lá, ele até tem contrato assinado com ação livre, e hoje o show dele é baseado nisso. Ele faz um trabalho com músicas que estão estouradas e logo em seguida trabalha com as músicas que são dele. Então, é música gravada com o Mayari Maraíza, com esse pessoal mais famoso. Então, ele cantando lá e o pessoal cantando junto com ele as músicas autorais. Às vezes o povo nem sabe, né? Exatamente. Então, a gente já começa a pensar assim, opa, peraí, eu posso trabalhar uma música minha também que pode dar certo. Uma música que o pessoal pode gostar, uma música que o pessoal pode cantar junto comigo no show. Então, é uma coisa que a gente vai trabalhando para acrescentar. E acontece também de um compositor que já está colocado no mercado te dar uma música inédita? Sim, tem um pessoal aí que ele compõe para o Matheus Cauã. Então, ele me enviou algumas músicas para eu poder dar uma analisada, para ver como que pode ser trabalhado. Então, são coisas que nesse mercado muita gente chega, oferece música, oferece letra, mas nem sempre vende graça. Então, igual esse pessoal que já tem um nome já no mercado da música como compositor, é um trabalho diferenciado. Por quê? Se eles te passam a música, mas você tem que se comprometer a colocar essa música em rádio, essa música em televisão. Por sua conta, Exatamente. E aí vem o famoso jabá. Exatamente. Que não é barato, né? Quem mexe com esse ramo sabe que é um dinheiro bem suado para colocar na rádio para tocar. É, porque as pessoas que não pertencem ao meio podem pensar, você está ali no programa do Bobu, do Falção, seja lá quem for, você está ali pelo seu mérito, pelo seu talento, sim, mas muitas vezes pagando para estar ali. Exatamente. Hoje em dia todo programa de televisão vamos dizer que é pago. É igual o Raul Gil, para você poder estar entrando naquele Mulheres que Brilham é cinco mil reais para você poder entrar e para você se manter lá dentro e isso fora que você que paga a sua passagem, você que paga a sua hospedagem, alimentação e para você se manter no programa você tem que ir injetando dinheiro para passar mais uma fase. então é mais complicado, é um ramo que envolve muito dinheiro e nada vem de graça. É, infelizmente, né? Porque agora, depois que há uma carreira consolidada é uma coisa muda, né? Com certeza. Aí as pessoas já te veem com outros olhos, né? Acontece de a pessoa, por exemplo, voltando àquele ponto, a pessoa faz uma música, te oferece, você como intérprete pode exigir exclusividade? Posso, posso. A gente faz um contrato de exclusividade, tanto que a música se deu mal que a gente gravou, ela, a gente tem um contrato de exclusividade com a compositora, então a gente, só a gente que pode cantar ela, só a gente que pode trabalhar ela. Então, às vezes, é até bacana. Como a gente estava falando do João Gabriel, a música nova da Paula Matos, que eles compraram o direito da música e eles têm um prazo de um ano para gravar essa música. Caso não grave essa música, ela pode voltar a gravar ela de novo. E ela não esperou esse um ano e gravou a música que hoje está estourada no Brasil. Então, assim, né, se você não tiver uma conversa, uma coisa bem entrosada, você acaba perdendo a música. Ou então, por exemplo, a música é ela que escreveu, ele gravou primeiro, só que ele ia lançar agora nesse novo CD dele. E aí ela lançou, a música estourou, então qualquer coisa que ele fizer agora para lançar essa música, a música vai ser da Paula Matos e não dele. E já não é inédita. Exatamente. Luana, já estamos chegando ao final do programa. Bom, é possível ver você na internet. Sim, com certeza. No YouTube é só procurar lá Luana Campos Cantora. No Instagram, Luana Campos Cantora Oficial. Tem lá a agenda de shows, inclusive, daqui a pouquinho que eu falo a agenda de show. Temos também no Facebook Luana Campos e no Snapchat Luana Campos Cantora Oficial. Muita coisa, né? Mas, enfim, começando pelo YouTube. Chegou lá no YouTube, colocou Luana Campos Cantora, vai aparecer o seu trabalho. Isso aí, vai aparecer lá. E os contatos também. Isso, tem todos os contatos, tem tudo direitinho lá para a pessoa adicionar, conversar. Bom, nós vamos encerrar, então, né, esse nosso papo aqui. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui, já no outro patamar. Quando você esteve aqui, era ainda uma cantora procurando um espaço. Hoje, você já ocupa um espaço num degrau acima. e eu tenho certeza de que a próxima vez que você vier aqui, já estará um patamar acima desse que você está hoje. Eu cumprimento você, isso é fruto do seu trabalho, da sua família. Eu sei o quanto a sua mãe batalha por isso, seu pai, sua família. Você sabe reconhecer o peso que eles têm no tamanho do seu sucesso hoje e no sucesso futuro. Isso é uma questão de família, né? Família é uma coisa, é um valor muito caro. Muito. Então, eu vou pedir para nós encerrarmos aqui com música. Claro, vamos lá. As andorinhas voltaram E eu também voltei Os ar do velho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha no par Que vai se esperando Luana Campos A nossa convidada de hoje No Falando Sério Que volta na próxima semana Até lá E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL